Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar este chale aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toquem o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Vou passar a medida pra vocês. Na parte de cima do chale, nós temos um metro e trinta e quatro centímetros. Aqui na lateral, nós temos um metro e seis centímetros. E no meio, nós temos sessenta e oito centímetros. Para esta peça, eu utilizei um novelo de cada cor do Barroco Multicolor Premium. Nas cores, 9368 Raio de Sol, 9059 Abóbora, 9397 Tiffany, 9113 Cascata, 9587 Boneca, 9284 Bailarina. E uma agulha de crochê número 3,5. O Barroco Multicolor Premium, ele é 100% algodão mercerizado. Este novelo vem com 226 metros, 200 gramas. O tex é 885. Vamos fazer o círculo mágico. Aqui dentro, nós vamos fazer 16 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu tenho 16 pontos altos. Vou virar, vou puxar este fio pro meu olhinho colher. Este fio, vocês vão pegar uma agulha de tapeçaria e esconder ele aqui atrás, indo e voltando. Porque se cortar do jeito que está, ele vai desmanchar. Vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos para o próximo ponto alto com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, eu tenho um ponto alto e mais uma correntinha de intervalo. Vou no ponto alto com um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vamos fazer, nesta carreira, 16 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Olha como ficou esta carreira. Aqui, eu fiz, então, 16 pontos altos com intervalo de uma correntinha. No final da carreira, vou fazer uma correntinha e vou encerrar com um ponto baixíssimo, deixando uma correntinha de intervalo. Vou entrar aqui na correntinha. Vou entrar aqui na correntinha com um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, entro no mesmo lugar, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Vou na próxima correntinha com um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima correntinha, uma, duas, três correntinhas, entro no mesmo lugar, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Um ponto baixo na próxima correntinha. Vou na próxima correntinha com um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, entro no mesmo lugar, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo na próxima correntinha, uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, entro, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo na correntinha, e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha, e mais um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo. Olha como está ficando, e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vou fazer duas correntinhas, vou dar a laçada, vou entrar aqui no ponto baixo, e vou fazer um ponto alto triplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, um ponto baixo. Olha como está ficando. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo na correntinha. Dois pontos baixíssimo. Vou entrar aqui dentro com um ponto baixo, uma correntinha. Dou a laçada, entro no mesmo lugar, meio ponto alto. Dou a laçada, entro, meio ponto alto. Dou a laçada, entro, meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Dou a laçada, vou entrar no mesmo lugar, vou fazer meio ponto alto. Dou a laçada, meio ponto alto. Dou a laçada, meio ponto alto. Dou a laçada, meio ponto alto, quatro vezes. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Olha como está ficando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui, eu vou fazer meio ponto alto, dou a laçada, meio ponto alto, meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Olha como está ficando. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, argolas de correntinhas e aqui o ponto puff. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. E aqui, vamos fazer meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, quatro vezes. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui, eu tenho uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Nove, dez correntinhas, entro no mesmo lugar. Meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, e meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vamos encerrar com um ponto baixíssimo. E aqui, vocês podem cortar o fio. E agora, nós vamos fazer outro quadrado igual a este, na cor lilás. E na última carreira, nós vamos emendar com este quadrado. Aqui, eu fiz outro quadradinho na cor lilás. Eu fiz o lequinho de puff, uma, duas, e aqui, eu fiz só um puff. Daqui, nós vamos emendar este outro quadradinho. Aqui, eu fiz o ponto puff e cinco correntinhas. Vou aqui, onde eu tenho as dez correntinhas, vou entrar aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto no mesmo lugar. Meio ponto alto. Meio. Meio. Meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou aqui, olha. Com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. 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 Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Olha como está ficando a emenda. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, nós vamos fazer o ponto puff. Meio ponto alto, meio, 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 quatro vezes, dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto com meio ponto alto, meio, ponto alto, meio e meio. Dou a laçada, tiro tudo. Olha como ficou a emenda dos dois quadrados. E agora, vou com oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. No final da carreira, vamos encerrar com um ponto baixíssimo. E aqui, vocês podem cortar o fio. Olha como ficou a emenda dos dois quadrados. Vamos fazer outro quadrado, igual esta cor. E vamos fazer a emenda dele deste lado. Aqui, eu fiz cinco correntinhas. Vou aqui, em cima desta cor lilás, vou entrar aqui por trás, vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui com ponto puff. Um, dois, três, quatro, meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Olha como ele está ficando. E nós vamos com esta emenda até o final da carreira. Olha como ficou a emenda dos três quadrados. Agora, nós vamos fazer três quadrados da cor azul. E vamos emendar ele aqui. O outro aqui, o outro aqui, deste lado direito. E o outro, deste lado esquerdo. Ele vai ficar assim a montagem. Olha como está ficando. Aqui, emendei um quadrado. Aqui, no meio, emendei outro quadrado. E agora, vou emendar este outro quadrado do lado direito. Olha como está ficando. Aqui, a emenda desses dois quadrados. Eu fiz o ponto puff, cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, voltei com o ponto puff. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo deste lado. Caminhei com quatro correntinhas, um ponto baixo. Até chegar aqui, nesta última argolinha da cor lilás. Aqui, eu fiz quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, e entrei com um ponto puff. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto puff. E depois, eu fiz oito correntinhas, até o final da carreira. E aqui, no final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. E aqui, no meio, eu fiz os mesmos pontos. Comecei aqui com o ponto puff. Caminhei com oito correntinhas. Aqui, na ponta, eu fiz o ponto puff. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, o ponto puff. E depois, eu fiz quatro correntinhas, emendando com um ponto baixo. Olha como ficou a emenda aqui no meio. Então, eu fiz o ponto puff. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, e o ponto puff. E depois, caminhei com quatro correntinhas e um ponto baixo. Aqui, eu fiz o ponto puff. Cinco correntinhas, cinco correntinhas e um ponto puff. E caminhei com oito correntinhas, até o final da carreira. E aqui, eu fiz a mesma emenda. E agora, nós vamos fazer quatro quadradinhos da cor verde Tiffany. Então, nós vamos colocar um quadradinho aqui. Outro quadradinho aqui. No meio. Um quadradinho aqui no canto. E outro quadradinho neste canto aqui, do lado direito. Então, vão ficar dois quadrados no meio. Um quadrado na ponta esquerda. E o outro aqui, neste lado direito. Vamos fazer a mesma emenda. Olha como ficou a emenda do quadrado aqui do lado esquerdo. Quadrado aqui do meio. Um outro quadrado do meio. E o quadrado do lado direito. E agora, nós vamos fazer metade de um quadrado pra preencher este espaço aqui. Este. E aqui, nós vamos colocar outra metade do quadrado. Vamos fazer o círculo mágico. Aqui dentro, vamos colocar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontos altos. Vou virar, vou puxar este fio pro meu olhinho encolher. Uma, duas, três correntinhas. Eu tenho um ponto alto, mais uma correntinha de intervalo. Eu viro... Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Aqui, eu tenho dez pontos altos, com intervalo de uma correntinha. Vou virar, vou entrar aqui na correntinha com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Entro no mesmo lugar. Meio ponto alto, dou a laçada, entro. Meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Um ponto baixo na correntinha. Uma, duas, três correntinhas. Entro no mesmo lugar. Meio ponto alto, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Um ponto alto. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou. Vou virar, vou entrar aqui neste intervalo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu viro. Um ponto baixo nas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Duas, duas laçadas na agulha. Vou entrar aqui em cima do ponto baixo. Vou fazer o ponto alto quatro. Vou tirar quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Aqui eu tenho três correntinhas. Aqui eu tirei quatro vezes. Temos no total sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Eu viro, vou entrar aqui com meio ponto alto quatro vezes. Uma, duas, três, quatro vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um ponto baixo. Olha como está ficando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui nós vamos fazer meio ponto alto. Meio, meio, meio. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E agora, nós vamos emendar no quadrado. Aqui no quadrado deste lado, nós vamos fazer a emenda. Aqui eu fiz um ponto puff, cinco correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo, cinco correntinhas. E vamos voltar com um ponto puff. Nós vamos emendar até o final da carreira. Esta peça, ela está do lado do avesso. Este quadrado também tem que estar do lado do avesso. Aqui eu fiz cinco correntinhas. Vou aqui com um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui dentro, vou fazer o ponto puff. Meio ponto alto. Meio. 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 Quatro vezes. Dou a laçada, tiro tudo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Olha como está ficando, e nós vamos com essa emenda até o final da carreira. Olha como está ficando, no final da carreira, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou entrar aqui, meio ponto alto, quatro vezes. Duas, três, quatro. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Aqui, eu vou contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E aqui, vocês podem cortar o fio. Olha como ficou a emenda. E agora, na última carreira, nós vamos fazer a emenda aqui no meio desses dois quadrados. Vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Aqui no amarelo, vou fazer em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, eu vou voltar com meio ponto alto quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Olha como está ficando. E nós vamos com quatro correntinhas de um ponto baixo, até chegar aqui na emenda. Olha como está ficando. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou entrar aqui com quatro meio pontos altos. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui na emenda. Vou entrar aqui por trás, vou fazer emenda aqui. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, eu volto com meio ponto alto quatro vezes. Dou a laçada, tiro tudo. Olha como ficou. E agora, uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. 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 Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, e aqui, deixa eu arrumar aqui, e aqui vamos fazer meio ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Aqui, vamos contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, vamos encerrar com um ponto baixíssimo. E aqui, vocês podem cortar o fio. E olha... Olha como ficou a emenda. Olha como está ficando. E agora, nós vamos fazer a outra emenda aqui. Aqui. E a outra aqui. Nós vamos fazer a emenda igual nós fizemos deste lado. Olha como ficou a emenda. E agora, nós vamos fazer a emenda. E aqui... Na última emenda, eu fiz... Dez correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto puff. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. No final da carreira, eu fiz aqui... Quatro correntinhas, um ponto puff, cinco correntinhas, ponto baixo, cinco correntinhas, o ponto puff. E depois, eu fiz oito correntinhas... Um ponto puff. E aqui, no final, quinze correntinhas. Olha como ficou. E agora, vamos para a última carreira. A carreira que nós vamos fazer o acabamento. Vou fazer um nozinho no fio. Vamos virar o chale, porque aqui nós trabalhamos do lado do avesso. Vamos começar ele aqui no canto. Aqui, em qualquer lugar, vamos entrar com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Seguro na última correntinha. Vou fazer mais três correntinhas. Volto na correntinha que eu segurei. Vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu fiz um picô. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na próxima argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Seguro na terceira correntinha. Uma, duas, três correntinhas. Volto na correntinha que eu segurei. Na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, é o canto naquelas 15 correntinhas. Vou entrar aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Seguro. Mais três correntinhas. Volto. faço um picô. Faço um picô. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou voltar no mesmo lugar. Vou fazer um ponto baixo. baixo. Olha como ficou o canto. Uma, duas, três correntinhas. Seguro. Mais três correntinhas. Um picô. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, vamos pular este ponto alto. Vamos aqui neste. Um ponto baixo. Olha como está ficando. Uma, duas, três correntinhas. Seguro. Mais três correntinhas. Vamos fazer o picô. Uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui no ponto alto com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas. Vamos fazer um picô. Uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas. Um picô. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Olha como está ficando. Uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas. Um picô. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas. Um picô. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou a última carreira. Aqui onde eu tenho a emenda dos dois quadrados, eu fiz o ponto baixo, três correntinhas, picô, três correntinhas, um ponto baixo deste outro lado. Aqui na ponta, eu fiz três correntinhas, picô, três correntinhas e voltei no mesmo lugar. Olha como ficou o acabamento. E no final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Olha como ficou o chale. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima!